Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva e mais um vídeo no canal. O nosso tema de hoje é ele ou ela mudou depois do afastamento de vocês? Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber se essa pessoa mudou após o afastamento de vocês, tá bom? Então, opção 1, Oxosse, opção 2, Oxum, opção 3, Yansan, opção 4, Ogum. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? Opção 3 e 4 para quem nunca teve relacionamento, é uma amizade, mas essa pessoa se afastou e você vai saber se ela mudou alguma coisa, entendeu? Ou não, depois desse afastamento, correto? Simples, faça a sua escolha, mentalize, vamos ver se depois do afastamento de vocês, se essa pessoa mudou para quem já teve relacionamento 1 e 2, para quem nunca teve 3 e 4. Relacionamento amoroso, já teve alguma coisa, uma intimidade, entendam. Tem que explicar bem explicadinho porque tem gente que não consegue entender, tá gente? Bom, não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Será que essa pessoa mudou depois do afastamento? Quero lembrar vocês também da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Vamos para quem escolheu a opção número 1, o nosso querido Pai Oxóssi. Vamos ver se essa pessoa mudou depois do último, se ela mudou depois do afastamento de vocês, tá bom? Então, mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um dia aqui. Vamos ver? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Coloque o seu nome no sexto de oração para que Pai Oxóssi abençoe os seus caminhos. E gratidão, as cartas estão virando. Gratidão, gratidão, gratidão a todo mundo que aqui está, ok? Mentaliza a pessoa, por favor. Será que essa pessoa mudou depois do seu afastamento com ela? Não. Para quem escolheu a opção número 1, o Pai Oxóssi. Bom, para quem escolheu a opção 1 do nosso querido Pai Oxóssi, se essa pessoa mudou depois do afastamento de vocês. Aqui fala, gente, que essa pessoa, após vocês se afastarem, é uma pessoa que ela realmente, ela buscou ter um equilíbrio, entendeu? Ela realmente, ela criou mais lógica na vida dela e ela procurou uma certa mudança sim. Por quê? Porque hoje essa pessoa vibra uma honestidade maior, tá? Após uma mudança, entendeu? Realmente essa pessoa mudou após o afastamento de vocês. É uma pessoa que ela entende que ela tem que lutar por aquilo que ela quer, ela já planeja isso, entendeu? E hoje ela se encontra com mais compreensão das coisas. É uma pessoa que está mais equilibrada sim, tá? Mudou sim nesse aspecto. E é uma pessoa que ela entende que ela tem que se valorizar, tem que mudar algumas manias dela para que ela possa realmente conseguir ter vitórias na vida. E isso ela já vem fazendo, ela vem fazendo, vem praticando algum tipo de mudança. Algumas mudanças sim, essa pessoa já fez depois do afastamento de vocês, tá? É uma pessoa que hoje, ela vibra na energia da roda da fortuna. O que quer dizer essa energia? Ela está em constante mudança, tá? Ela está no desenvolvimento. Ela está se movimentando para melhorar a vida dela, para começar um novo ciclo, tá? E aqui eu vejo ela tendo sorte, ela conseguindo realmente se equilibrar. Ela estava lá embaixo, com baixas energias, agora ela já está indo para o alto, ela já está conseguindo normalizar as coisas dela, tá bom? E essa pessoa é uma pessoa que hoje, ela se encontra triste, tá? Ela sabe que realmente ela precisava mudar, por isso ela está mudando, porque está triste, porque não está próxima de você. Mas ela vai se comunicar com você, tá? Vai haver comunicação, ela pensa nos conselhos que você a dava, conselho que você dava, da forma que você falava para ela certas coisas, coisas que naquela época, naquele momento, ela não percebia, e hoje ela percebe. E vejo ela tendo vitórias, porque está seguindo o que foi falado por você. Então, sim, para quem escolheu aqui essa opção número 1, essa pessoa, depois do afastamento de vocês, está em constante mudança, tá? Uma pessoa que resolveu mudar, resolveu te ouvir. E vejo que você vai receber algum tipo de comunicação dessa pessoa, ela vai até você, sim, para você notar que essa pessoa realmente está mudando, tá bom? Essa pessoa tem muito sentimento por você e vai levar algum tipo de notícia importante até você aí, tá bom? Essa pessoa ainda tem paixão por você, tá? Gratidão para quem escolheu a opção número 1, do nosso querido Pai Oxóssi. Lembrando a vocês, tá? É uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 Bom, deixe o seu nome na corrente de oração para que o Pai Oxóssi traga para você tudo que é seu por merecimento, faça suas afirmações, faça seus pedidos. Vamos para a opção número 2, a nossa querida e poderosa, maravilhosa Mãe Oxum. Pensa na pessoa, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, se após o afastamento de vocês essa pessoa mudou. Mentaliza aí, vamos ver se essa pessoa mudou ou não mudou. Canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa mudou, gente? Será que ela está evoluindo? Será que ela piorou? Qual o tipo de mudança ela teve? Traz a energia dessa pessoinha para cá. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos também, tá bom? Tá gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Opção 2, Mãe Oxum. Se após o afastamento de vocês essa pessoa mudou. Mentaliza aí a pessoa, por favor. Para você que escolheu a opção 2, a nossa querida e poderosa Mãe Oxum, se após o afastamento essa pessoa mudou. Então, pessoal, essa pessoa é uma pessoa que hoje, hoje, ela pensa muito em te fazer um convite, tá? Ela mudou sim. Ela achava que não precisava de você para nada. Ela achava que não gostava de você. Isso não é verdade. Essa pessoa tem uma paixão por você, tem desejo, é uma pessoa imatura. Você não pode se comparar com essa pessoa porque você é uma pessoa totalmente resolvida, mas essa pessoa é imatura, tá? Ela age por impulso também. Mas eu vejo que ela vai se comunicar com você, sabe que te deseja, vai te mandar algum tipo de notícia inesperada. Você não está aguardando essa notícia, mas a notícia vai chegar, tá? Vai chegar uma mensagem nessa pessoa do nada. Você vai tomar até um susto. É uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que hoje, ela sim está em processo de evolução, tá? E vai sim te fazer algum convite, alguma proposta. Vai voltar a falar com você com mais leveza, com mais alegria, tá? Essa pessoa sabe que tem sentimento por você e realmente ela está em constante mudança, assim, tá? Essa pessoa vem com mais alegria, vem com mais certeza, vem mais equilibrada, tá? Vem mais sincera para você. Ela não vai deixar de falar agora o que pensa. Ela está se libertando de crenças limitantes, está se libertando de pontos de vista, realmente, que ela achava que só deveria ser da forma que ela quer. Então, realmente, ela está no processo de mudança, de evolução, tá? Isso é muito bom. Eu vejo aqui na carta do mundo sucesso na vida dessa pessoa. Essa pessoa conseguindo vitórias, mas muito conectada a você ainda. Por quê? Vocês têm uma ligação muito kármica de vidas passadas, ou seja, essa pessoa aqui, ela realmente está com ideias diferentes e vejo um ciclo novo na vida dessa pessoa. Ela realmente diferente da pessoa que você conheceu e ela, sim, também se aproximando de você e você percebendo que essa pessoa está diferente. E ela está com total capacidade de resolver qualquer tipo de problema que vocês possam ter tido, tá? Superar qualquer tipo de obstáculo. Para muitas pessoas que estão sem contato, essa pessoa aqui vai fazer um contato com você, sim, nos próximos dias, não demora. Hoje, após o afastamento de vocês, essa pessoa caiu na real e realmente tem mudado, entendeu? Só que mudança nem sempre é tão rápida, né, pessoal? Mas ela já iniciou esse processo de mudança, sim. Hoje, ela não consegue se desapegar do passado, ou seja, essa pessoa se afastou de você sentindo amor, tá? Mas só que ela não consegue deixar o passado para trás, entendeu? Essa pessoa tem sentimento por você. Após o afastamento, ela percebeu isso, entendeu? E ela vai tentar resgatar o que ela estava perdendo. É uma pessoa que tem paixão, tem desejo. É uma pessoa que hoje, ela realmente está com mais autoconfiança, tá, gente? E vejo que ela vai querer te dar uma segurança, uma estabilidade afetiva. Ela vai querer demonstrar para você que sim, ela está melhorando, que sim, ela está evoluindo e que tem sentimentos verdadeiros por você. Então, quer dizer, independente da sua situação, essa pessoa aqui, sim, está mudando, sim, tá? Está com um ponto de vista diferente, ela não consegue seguir a vida dela, ela fica pensando em você, fica lembrando dos momentos de vocês, tá bom? Então, essa foi a tiragem número 2 para quem escolheu a opção da nossa querida mãe Oxum. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Deixe o seu recado para a mãe Oxum, deixe o seu nome participar da corrente de oração. Coloque as suas afirmações para que elas possam chegar até você. Quem ama a deusa do amor, a mãe Oxum, coloque amém nos comentários aí, tá bom? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá bom? Principalmente na área amorosa. Bom, pessoal, vamos agora para a opção 3 da nossa mãe Inhansã, pessoal. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, era uma amizade nova, era uma amizade antiga ou uma amizade nova, que vocês deram uma afastadinha aí. Vamos ver se essa pessoa volta, vamos ver se ela está mudada, né, pessoal? Vocês estavam iniciando alguma coisa, mas houve um afastamentozinho aí de leve. Vamos ver se após o afastamento essa pessoa mudou. Então, mentaliza, mentaliza essa pessoa, traz energia desse ser humano para cá, por favor. E veremos se após esse afastamento essa pessoa deu aquela mudadinha que você tanto queria. Obrigado por compartilhar os vídeos. Obrigado por fazer parte do nosso canal, tá, pessoal? Para você que escolheu aqui a opção 3, a mãe Inhansã, se essa pessoa mudou após o seu afastamento. Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, posso falar para você que sim, ela está diferente também, tá? Se a pessoa hoje, ela, quando pensa em você, ela pensa na amizade, no carinho, na atenção que você dava. E o desejo dela é renovar isso, tá? É iniciar, reiniciar de novo essa amizade que vocês tinham. Por quê? Essa pessoa e você tem uma ligação muito forte. Aqui é relacionamento cármico, entendeu? Se a pessoa quer conversar com você, realmente, ela mudou, sim, o ponto de vista. Se ela não queria uma oportunidade com você, agora ela quer, ela está diferente, tá? E você vai sim ter uma mensagem nessa pessoa. Para muitos, essa pessoa agora está solteira ou solteiro, tá? Essa pessoa vem, sim. Hoje, ela já está com um ponto de vista diferente sobre você. Está triste de novo, fala que essa pessoa está passando por um momento triste, porém, eu vejo ela realmente mudando, mudando a forma que ela estava agindo com você, tá? Superando algum problema que ela possa estar passando ou passou. E sim, depois do afastamento de vocês, ela mudando e querendo celebrar com você momentos felizes. Querendo ter com você ocasiões inesperadas. Querendo uma aproximação com você. Para muitos, querendo até fazer uma viagem. Essa pessoa gosta de você, tá, pessoal? A pessoa deu uma recuada porque estava buscando sabedoria, estava querendo saber o que ia fazer com certeza, tá? E agora ela vai se mover com segurança. Ou seja, após o afastamento de vocês, essa pessoa realmente mudou o pensamento. Mudou a forma de ver as coisas. Veja ela vindo até você trazendo uma notícia que vai te trazer uma estabilidade. Vai ofertar uma estabilidade. Ela já planeja ter uma aproximação maior com você a ponto de ter bons momentos para ter um relacionamento. É uma pessoa que quando pensa em você, essa pessoa vibra dentro dela uma energia de sedução, uma energia de atração. A pessoa gosta de você, tá? Não tenha dúvidas. Apenas ela pode ter sido magoada por alguém, ou magoado. E com isso ela ficou um pouco... Aumentou o nível de defesa dela. Mas agora sim, as coisas já mudaram. Ela vai se permitir o envolvimento ainda com você de uma forma melhor, tá? Essa pessoa tem medo de te perder. Então, quer dizer, após o afastamento de vocês, sim, essa pessoa está diferente, está mudada, tá bom? E vai ter uma aproximação. De vocês aqui. Essa foi a opção 3 da nossa querida e poderosa Mãe Açã. Deixe aí nos seus comentários o que você acha da Mãe Açã. Coloque o seu nome no cesto de oração. Deixe aí as suas afirmações positivas, tá? Pelo amor de Deus, hein, gente? Pare de contar derrota nos comentários. Seja positivo. Eu falo para deixar afirmações positivas. Tem gente que vai lá e fala Ai, me deixou, tal, tal, meu Deus, vai, minha vida acabou. Isso não é ser positivo, tá, gente? Leia os comentários das pessoas que estão realizando as suas coisas, porque estão aprendendo a ser positivas ou positivos. No canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é 21997037548. Vamos agora para a opção 4, o nosso querido Pai Ogum. Vamos ver se após o afastamento de vocês, se essa pessoinha aqui do número 4 mudou. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver? Tem gente que acha que se chegar no comentário e contar uma história triste, a vida dela vai melhorar, gente. Pelo contrário. Quanto mais força você dá para a situação difícil, mais difícil ela vai ficar. Porque você está emanando para o universo que você não está satisfeita ou satisfeito com aquilo. E você está aumentando aquela energia dentro de você. E isso nunca é bom, né? Só que você vai falar isso para alguém e as pessoas não gostam nem de ouvir isso, entendeu? Mas aqui eu estou para falar a verdade. Para você que escolheu aqui a opção número 4, o nosso querido Pai Ogum, você que nunca teve nada com essa pessoa, preste bem atenção no que vai ser falado. Se após o afastamento essa pessoa mudou. Roda da Fortuna já fala de mudança. Essa pessoa mudou sim, tá? É uma pessoa que quer um relacionamento com você. Veja aqui que ela pode ter terminado o relacionamento dela com alguém para poder ficar com você, para poder levar uma vida com você. Essa pessoa te deseja, tá? Muitos aqui podem ser um triângulo amoroso, que essa pessoa realmente está saindo dessa situação porque quer uma harmonia com você, tá? Ela estava com dúvida, mas agora não está mais. Ela mudou. Ela quer que o amor de vocês floresça. Ela quer uma oportunidade com você e ela vai seguir a intuição dela para que isso possa acontecer, entendeu? Essa pessoa hoje, ela fica abandonada sem você. Ela se sente assim. Vejo você tendo vitórias, tá? Essa pessoa mudou. Você vai ter vitórias. Se você quer um relacionamento com esse ser amado aí, você assim terá, tá? Eu vejo sucesso, uma energia entre vocês muito forte. Aonde você vai realizar o seu objetivo, essa pessoa finalizando uma situação com alguém, finalizando um afastamento com você, tá? Se aproximando de você novamente. Ela já planeja isso. Pai algum fala que seu objetivo será alcançado. Essa pessoa está mudando. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa superou um término com alguém do passado dela e agora está preparada ou preparado para realmente seguir a vida dela em frente com você, entendeu? Então sim, após o afastamento de vocês, essa pessoa resolveu mudar a vida dela. A energia dela é de seguir a vida dela adiante. E você que está vendo esse vídeo e escolheu a opção 4, você faz parte dos planejamentos dessa pessoa para que ela possa vivenciar uma vida amorosa da melhor forma possível. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Tá bom? Um beijo para vocês e compartilhe esse vídeo. À medida que você compartilha o vídeo, você ajuda o próximo. Gratidão!